E fala galera, tá tranquilo? Meu nome é Eurinho Angel, se você não me conhece, e no vídeo de hoje vamos ver algumas opções aí de placa de vídeo pra se comprar lá na AliExpress. O dólar tá muito alto, então as placas de vídeo estão aumentando muito o preço, porém, essas placas aqui que eu vou apresentar, esses modelos aqui, ainda assim estão mais baratos que no Brasil e estão compensando bastante, beleza? Todas as informações que eu deixar durante o vídeo vão estar na descrição do vídeo, beleza? Pessoal, hoje é aniversário da AliExpress, tá? Então o site tá disponibilizando alguns cupons de desconto e a gente pode estar adicionando com essas placas de vídeo, ou seja, sei lá, uma parada lá que é R$400, você vai ter um desconto ali de R$35, R$30, dependendo do cupom que você usar, tá? Vou deixar alguns cupons na descrição do vídeo, vocês vão testando aí, alguns podem não funcionar, outros podem funcionar. Pessoal, pra quem não conhece, esse aqui é o AliExpress, tá? AliExpress é basicamente um mercado livre chinês de produtos lá da China que chegam aqui no Brasil, beleza? É um site bem bacana, já comprei bastante coisa, é confiável, tá? E as placas de vídeo que eu vou anunciar aqui pra vocês são todas da loja LangxStory, tá? Porque é uma loja que eu já comprei e eu posso recomendar justamente por isso, tá? Essa aqui eu já fiz diversas compras, acho que três placas de vídeo veio dessa loja e todas vieram aí certinho, limpinhas, bonitinhas, então eu posso estar recomendando essa loja aqui pra vocês, tá? Bom, pessoal, a primeira placa de vídeo que eu vou apresentar pra vocês é a RX 550 de 2GB da Safari, é uma placa de vídeo da AMD, da marca Safari aí, tá? E ela tá com preço bem bacana, R$290, tem uma coisa bem bacana na AliExpress hoje em dia, é que você pode parcelar em até seis vezes sem juros, ou seja, você pode pegar essa placa de vídeo aqui, passar no cartão aí até seis vezes sem juros, ela possui aqui apenas um slot de tamanho, ou seja, se você tiver um gabinete aí pequeno e com baixo fluxo de ar, você vai conseguir usar essa placa de vídeo aqui sem problemas, beleza? Pessoal, eu tô vendo aqui o feedback da galera que comprou, bastante gente comprou e muita gente tá dizendo aí que a placa vem com aspecto de novo, assim, arranhões, limpinha, então já deixo de recomendação pra vocês, pessoal. A segunda placa de vídeo é o mesmo modelo que eu tô apresentando pra vocês, porém ela tem uma diferença, tá? Ela possui 4GB de VRAM e isso já impacta bastante nos jogos atuais. Jogos atuais aí, consumem muita VRAM e essa placa de vídeo aí já tem 2GB de VRAM a mais. E pessoal, outra opção que tá compensando bastante, é uma opção bem mais antiga, que é a R9 270, tá? É uma placa lá da AMD também, porém é uma placa bem mais antiga. Eu não me recordo o ano, mas eu acredito que seja de 2015, 2014, alguma coisa assim, tá? É uma R9 270X... X não, 270 de 2GB tá? Custando 263 reais, cara, muito barato. Outra R9 aí que pode estar compensando é essa R9 370, que na verdade é a sucessora, né? Da 270, ela já possui aqui 4GB de VRAM, ela é uma da Sapphire, a Sapphire aí que tem ótimas placas de vídeo, pessoal. Essa placa de vídeo aqui, ela tem um desempenho bem legal, tá? Dizem parecer com o desempenho da RX 570, mas eu acredito que não chegue assim tão perto, porém tem um desempenho bem legal e ó, a galera que comprou aqui já tá dando feedback aqui, ó, que chegou sem problema e tal. Outra opção, pessoal, é a R9 380, tá? Eu apresentei pra vocês a 370 e ela que é a irmã maior, né? Que é a 380, porém ela custa 10 reais a mais, porém ela pede bem mais fonte. Vocês podem ver aqui, ó, ela possui dois cabos de seis pinos, ou seja, você vai precisar de uma fonte aí bem boa pra poder tá rodando isso aqui. Mas é uma placa da XVX, tem um desempenho bem legal. Pessoal, uma placa de vídeo que eu já trouxe aqui no canal foi a RX 560, lá no PC de mil reais. Eu consegui rodar bastante coisa com essa placa de vídeo aqui, tá? Ela tá custando 381 reais, é um modelo bem frio. Eu acredito que eu compraria essa ao invés dessas outras duas aqui. Talvez essas outras duas tenham mais desempenho do que a RX 560, porém a RX 560 é uma placa de vídeo bem mais nova, com consumo bem menor do que as outras. Pessoal, uma das placas de vídeo que eu mais gostei de ter foi essa aqui, é a RX 470, modelo da Safari. Não se enganem ao ver desse modelo aqui, tá? Ah, vai ser quente? Não, pessoal, eu testei bastante, foi um dos primeiros vídeos do canal, os testes dessa placa de vídeo aqui, e o máximo que ela apresentou foi 70 graus. Eu gostei desse modelo porque é um modelo muito bonito, eu acho muito bonito esse modelo Blower aqui, mas é um modelo Safari, tá? Da marca Safari, não é modelo de referência, gostei bastante. A RX 470 não fica tão longe da 570, ela até ano passado tava custando 350 reais, porém aí com a alta do dólar tá custando 440. Por esse preço aqui, talvez é melhor você pegar um RX 570 que eu vou apresentar pra vocês aqui, que tá um preço bem parecido, tá? E pessoal, essa aqui é a queridinha da galera, já apresentei ela no canal, é a RX 570 de 4GB, modelo aí da XFX, tem um desempenho aí sensacional pra rodar qualquer jogo aí, tá? No 1080p e não com gráficos no máximo, tá? Mas é um desempenho sensacional pela proposta aqui de preço dessa placa. No Brasil ela tá por média de 700 reais, então ainda assim vale a pena se comprar essa placa aqui, tá? Tá 444 reais, mais um frete aí de 37. Eu vou fazer aqui uma simulação, pessoal, de quanto ia sair essa placa de vídeo aqui. Vamos ver aqui quanto ela tá saindo. Deixa eu colocar no carrinho. Bom, temos aqui 455 e pelo jeito tá frete grátis, pessoal. AliExpress Direct, promoção aí até dia 1, ó. Então tá baixo, tá melhor ainda, galera. 455, tá? E pessoal, outra coisa, eu tenho um cupom aqui de 7 dólares, tá? 7 dólares em compra de 50 dólares. No caso, compras a mais de 50 dólares, ele nos dá 7 dólares. Quanto tá 7 dólares hoje? Vamos olhar aqui no dólar hoje. Nos daria 35,70, tá? Então, pessoal, seria 455 menos 35 reais, ia dar 420 aí. E, cara, 420 numa RX 570 tá muito, mas muito bom, tá? Essa placa de vídeo aqui, tenho certeza que foi o melhor custo-benefício de 2019. Ainda assim tá reinando no custo-benefício de 2020 e pode ser a melhor opção entre essas aqui que eu vou apresentar pelo preço aí que, com cupom, vai tá saindo aí. 420 reais. Sensacional demais, né, galera? A RX 570 também tem outras marcas aqui que fica a critério de vocês, tá? Tá mais cara, tá. Mas aí é a critério de vocês. 495 reais o modelo aqui da Asus, tá? E também tem outro modelo aqui da RX 570, só que Safari. Dentre esses três modelos eu pegaria Safari porque eles têm uma construção muito boa e uma refrigeração melhor ainda, beleza? Esse aqui é o modelo Pulse, se eu não me engano, tá? RX 570 Pulse. Entre esses três modelos eu pegaria Safari, porém aí tem um precinho considerável aqui na RX 570, né? Da XFX tá bem melhor. Então, acho que dentre essas três a XFX tá ganhando aí no preço. E como última placa de vídeo a recomendar pra vocês é a RX 580 de 4GB, tá? Eu olhei um modelo de 8GB, mas infelizmente tá muito caro, tá custando basicamente 650 reais pra cima. Então, acho que não é tão viável pegar usada, beleza? RX 580, a galera tá vendendo aí no Brasil, no mercado livre, por 700, 750 ou até mais que isso, tá? Então, tá compensando aqui bastante, 531 reais. Ela pode ir nesse modelo aqui, né, da XFX ou também nesse outro modelo aqui, que vende bastante, tá? RX 580 lá do AliExpress. Muita gente tá comprando ainda sim e tá compensando sim, galera. 400, aliás, 531 reais em uma placa de vídeo dessa aqui, desse porte, que aqui no Brasil é vendido por quase mil reais se você procurar aqui. Então, ainda assim, com esse preço aqui, com o dólar atual, ainda assim tá sendo uma placa de vídeo que tá compensando bastante comprar lá na AliExpress, tá? Da mesma loja, Blanche e História. E é basicamente isso, pessoal. Essas são as opções de placa de vídeo que eu tenho pra mostrar pra vocês, que atualmente, ainda assim, com o preço atual do dólar e com o preço aí tudo aumentando, ainda assim, estão compensando. E o mais legal de tudo, pessoal, é que muita coisa tão dando frete grátis por conta do aniversário aí do AliExpress. Não sei bem quais anúncios que tem frete grátis ou quais não tem, tá? Mas os cupons aí estão pra ajudar. Eu vou deixar alguns cupons na descrição do vídeo, tá? Então, quando vocês forem baixar aí pra descrição, já deixa o like, se inscreve no canal. E é isso aí, pessoal. Vou deixar os cupons aí pra vocês na descrição. Lembrando que pode ser cupom de 7 dólares, 5 dólares ou até mais que isso, beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se inscreve aí no canal, deixa o like e é isso aí. Rx580, Rx570, Rx560 ainda estão compensando sim. Valeu!